Olá, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério das Cidades anunciou agora há pouco a liberação de recursos para saneamento básico. A repórter Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Carol. É isso mesmo. O Ministro das Cidades, Alexandre Baldi, anunciou nesta manhã esse novo investimento. No total são R$ 951 milhões para empréstimos a companhias de saneamento do Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Considerando os contratos assinados hoje, a Caixa Econômica Federal encerra o ano com R$ 4 bilhões investidos para financiar saneamento básico. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Gabriela. Os bancos não abrem hoje em todo o país. Pagamento de contas como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, vão poder ser pagos no primeiro dia útil após o feriado de 1º de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Quer ter a chance de poder pagar menos na conta de luz? A partir de 1º de janeiro, a tarifa branca entra em vigor e pessoas que consomem, em média, 500 kWh ao mês poderão aderir. Os indicados para adesão são as pessoas que consomem menos energia no horário de pico, que vai das 6 horas da tarde às 9 da noite. A adesão será escalonada até chegar a toda a população em 2020. Secador de cabelo, chapinha, ar-condicionado, chuveiro elétrico e freezer. Com tantos equipamentos elétricos, a conta de luz nessa barbearia de Brasília chega a quase mil reais por mês. O proprietário garante que faz de tudo para tentar economizar. Diariamente a gente faz um controle aqui muito rígido, em relação ao ar-condicionado, ao funcionamento de secador. A gente orienta bastante os nossos profissionais aqui para economizar. A partir de janeiro de 2018, consumidores com perfil dessa barbearia vão poder reduzir a conta de luz. É a tarifa branca que garante tarifas bem menores para quem consome energia elétrica fora dos períodos de pico. Qualquer eletrodoméstico ajuda, tem aqueles que consomem mais. E não é não consumir, é consumir ao longo do dia e nos finais de semana, no horário que é diferente desse horário que nós chamamos de ponta. Na tarifa branca, o período mais caro vai das 6 da tarde às 9 da noite. O período intermediário vai de 5 da tarde até às 6 e das 9 da noite até às 10. Fora desses horários, a tarifa de energia elétrica vai ser mais barata. Feriados e finais de semana, o preço também cai para qualquer horário. A tarifa vai ser disponibilizada de maneira gradual. Quem tem um consumo médio mensal acima de 500 kWh já pode aderir em janeiro de 2018. Novas ligações também. Aqueles que consomem, em média, mais de 250 kWh poderão usar a tarifa branca a partir de janeiro de 2019. E em janeiro de 2020, a tarifa já vai estar disponível para toda a população. O consumidor deve pedir a adesão à nova tarifa. E caso não veja vantagem na redução da conta, pode voltar à tarifa normal um mês depois. A medida é uma alternativa para os consumidores reduzirem o gasto com energia elétrica, o que também favorece o sistema. Se você dilui esse horário, você acaba tendo uma necessidade de sistema menor, portanto, menos investimento, portanto, mais vantajoso para o sistema elétrico brasileiro e para a sustentabilidade, de modo geral. E o José Eriston já está contando os dias para aderir à nova tarifa. Tudo que vem para dar retorno para o empresário, eu acho que é importante. Eu acho que deixa a gente até mais... Faz com que a gente ainda fique mais atento para isso, porque a gente vai ver o resultado, né? O índice de confiança de serviços da Fundação Getúlio Vargas alcançou 89,2 pontos em dezembro. É o maior nível desde setembro de 2014. Segundo a FGV, o resultado de dezembro consolida o processo de recuperação gradual da confiança no setor ao longo de 2017 e traz boas perspectivas para 2018. Verão, época de calor, chuva, água parada. Combinação perfeita para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. É também um momento em que muita gente tira alguns dias de folga, de férias, viaja e esquece dos cuidados para eliminar possíveis focos do mosquito. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde alerta que esse é o momento de redobrar a prevenção e o combate ao mosquito que transmite doenças, como a dengue. Agentes de vigilância ambiental foram ao Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal, visitar casas e orientar os moradores sobre como prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti durante o verão, mais propício à proliferação. O alerta do Ministério da Saúde é que a população deve redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros. Cuidado que não teve essa catadora de materiais recicláveis que ofereceu até resistência para a entrada da equipe de vigilância. Na casa da dona Emy, os agentes encontraram um ambiente ideal para o desenvolvimento do transmissor da dengue, zika e chikungonha. Já a vizinha de frente, a dona Madalena, sabe muito bem como eliminar os focos. Eu limpo todas as vazias, tiro tudo, a água, limpo, põe desinfetante, põe nos vasinhos, tudo nos ralinhos, eu coloco desinfetante, que boa, toda semana. Não deixo nada, a água parada, deixo nada. Então não tem mosquito por aqui? Não tem mosquito aqui em casa, não tem mosquito. De acordo com os dados atualizados do início de dezembro pelo Ministério da Saúde, mais de 4 mil cidades em todo o país já fizeram um levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti. Mais de 2.800 municípios estão com índices satisfatórios, ou seja, com menos de 1% das residências com larvas do mosquito em recipientes de água parada. Estão em alerta mais de 1.300 municípios com índice de infestação de mosquitos nos imóveis, entre 1 a 3,9%, e 409 cidades em risco, com mais de 4% das residências com infestação. O ciclo de reprodução do mosquito desde o ovo à forma adulta leva em torno de 5 a 10 dias. Por isso, mesmo em viagens de menor duração, é preciso realizar uma série de medidas simples para garantir a limpeza dos ambientes. Deve verificar a calha, se ela tem uma boa caída, que ela não está condicionando água, fazer a limpeza das calhas, fazer o tratamento da piscina, não deixar, se ele tiver animais, gato ou cachorro na residência, não deixar a água do cachorro acondicionada e verificar os pratinhos, se tem água, as pratinhos de planta. Ele fazendo isso, ele desprezando toda essa água e tratando a piscina, ele vai fazer uma viagem tranquila, sabendo que a casa dele está segura. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho